a Jesus, quero repetir a leitura do culto, Amós capítulo 5, versículos 13 a 15 Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mal. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Mas, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, digo, o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis, aborrecei o mal, amai o bem e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Estamos caminhando rumo ao céu. Se pararmos para refletir a trajetória da igreja, a caminhada do povo de Deus, nós podemos assegurar que é um milagre poder estarmos aqui. Continuar servindo a Deus, como crente neste mundo mau, é um milagre. Não é fácil, não é fácil ser crente direitinho. Não é fácil ser crente direito. Não é fácil. A Bíblia fala de um tempo, portanto, o que for prudente, o que for, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo é mal. Quando nós falamos do mal, nós falamos de uma abrangência muito grande, o mal. Na oração que o Senhor Jesus fez pelos seus discípulos, Ele disse a Deus, Deus, não peço que os tire do mundo. Temos que viver aqui. Temos que conviver aqui. Temos que trabalhar e negociar. Enfim, enfim. Não peço que os tires do mundo. Mas que os livres do mal. E cada dia devemos agradecer a Deus pelos grandes livramentos que Ele nos dá. Quando estamos dormindo, o reino celestial está trabalhando por nós. Quantos livramentos nos tem sido dado? Deles que não vemos, mas nós tomamos conhecimento. O reino espiritual está em ação. E Deus tem preservado as nossas vidas. A tua vida aqui, a nossa vida aqui, é um milagre. A tua vida é um milagre. Porque a cova foi aberta e o Senhor mandou fechar a cova. Não é tempo. Ainda tenho muita coisa a cumprir, a realizar. E dá para você entender e compreender e responder a Deus pelo que Ele tem feito. Não peço, não peço, não peço que os tire do mundo. Se bem que no mundo eles terão aflições. Aflições nos vêm de diversas formas. De maneiras diferenciadas. Mas nós podemos dizer em alto e bom som, Ebenézer. 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 Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Há uma mão poderosa estendida, nos dando proteção. Há um braço forte que tem te ajudado até aqui. Quando para muitos você não era mais nem para estar aqui, e sim na região do silêncio, mas com quem Deus tem compromisso, ele prolonga os seus dias, e ele vive a existência, que Deus já determinou. E alguém diz, não pode, pode, porque eu tenho promessa de Deus, e as promessas de Deus são sim, e amém. E nada vai impedir. Porque o que está determinado será feito. O que for prudente guardará silêncio naquele tempo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O tempo que precede a volta de Jesus, a retirada da igreja daqui. O que for prudente guardará silêncio naquele tempo. E nós temos compromisso com Deus. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O tempo que precede a volta de Jesus, a retirada da igreja daqui. O prudente, o que for prudente guardará silêncio. houveram momentos na vida de Jesus, que ele se manteve calado. Porque calado também se responde. Quando lhe afrontarem, silêncio. Quando sentenciarem a sua morte, silêncio. Quando lhe disserem, não tem solução, silêncio. O prudente, fecha a boca. O prudente guardará silêncio. Buscai o bem. Buscai o bem. Não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Para impetrar maldade na vida de ninguém. Fomos chamados para abençoar. Estas mãos que o Senhor te deu, foi para abençoar. Ele te chamou para abençoar e não amaldiçoar. Abençoe e não amaldiçoe. Porque quem te abençoar, eu abençoarei, diz o Senhor. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, diz o Senhor. Eu te chamei para abençoar. Estende estas mãos abençoadas, para abençoar. Busque o bem. Buscai o bem. Buscai o bem. O segredo de Deus contigo é tudo especial. Ah, você sabe muito bem, nem dizer certas coisas, você pode dizer que Deus lhe chama a atenção. Tal como o Pai, Ele puxa a orelha, você não pode dizer isso, eu tenho segredo contigo. Com você, eu trato diferenciado de muita gente. Oh, como você sabe muito bem disso. Alguém pode fazer o que quiser, mas você não pode fazer. Alguém pode dizer o que quiser, mas você não pode, nem deve dizer. Porque com você, Deus trata de uma forma especial. Buscai o bem. E não o mal. Aborrecei o mal. Aborreça o mal. Aquilo que for mal, aborreça. Quando alguém vier, fala mal de outra pessoa, diz, não quero ouvir, aborreça o mal. Isso não satisfaz a minha alma, ouvir mal de ninguém. Não me interessa, não quero saber, fica com você. Eu tenho um compromisso com Deus. A minha vida é diferente da sua. Eu estou aborrecendo o mal. A partir de hoje, estabeleça isso com você. Vou aborrecer o mal. E ame o bem. E estabeleça o juízo na porta. Na porta do seu coração. Na porta dos seus olhos. A Bíblia fala no livro do Eclesiastes, As portas da rua. Aquilo que vê o que não é para ver. E em especial na internet. Você precisa fugir disso aí. Você tem que fechar as portas da rua. Senhor, Senhor, dá-me colírio para ungir os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, e não as pornografias do mundo. O que é impróprio, eu tenho compromisso contigo. Vou amar o bem. Vou aborrecer o mal, e estabelecer o juízo na porta. A Bíblia fala no livro. 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 O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não existe coisa pior do que um amor fingido, falso. Trazendo para o cotidiano da vida, quando o marido sabe que a mulher não lhe ama, é um amor fingido. Ele não tem paz, não tem satisfação. Quando a mulher sabe que o marido não lhe ama sinceramente, também não tem paz. E a Bíblia está dizendo a todos nós, o amor não seja fingido. Já chega de tapinha nas costas. Já basta de abraço de tamanduá. Aborreça o mal, aborreça o mal, aborreça o mal. Ame o bem, ame o bem. Tenha um amor sincero, puro. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Quando você estava numa terra que não se semeava, em lugar sem vida, ele te encontrou. A Bíblia diz que ele te encontrou ferido, ferida. Ele te esfregou com sal. Ele untou o teu umbigo. Porque somente Deus sabe a situação que você estava, mas ele te trouxe de lá, com mão forte e com braço estendido. E te diz, te diz nesta noite, tu és meu, eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando pelo fogo, a chama não arderá em ti, não vai te queimar, você vai passar livre. Porque eu estou na tua frente, te conduzindo com mão forte e com braço estendido. Cadê as glórias que você trouxe de Jesus e que não quer entregar agora? Não é o Billy Graham, mas é o Billy Grimm que está falando. Não é o Billy Graham, mas é o Billy Grimm que está falando. A tua origem e o teu nascimento Procedem da terra dos cananeus. Teu pai e tua mãe Eram amorreu E a tua mãe é teia Teu pai amorreu e a tua mãe é teia E quanto ao teu nascimento no dia em que nascestes Não te foi cortado o umbigo Nem foste lavada com água para a tua purificação Nem tampouco foste esfregada com sal E nem envolto em faixas Eu vejo às vezes alguém ficar orgulhoso Quem é você? Você estava no lixo Papai lhe tirou de lá e colocou aqui Deixe de tolice Aleluia 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 Porque só quem dá nome a quem não tem nome é papai E só quem dá honra a quem não tem honra é ele Mas ninguém Alguém quer tirar a tua honra Escrever o teu nome e jogar no lixo Mas nesta noite papai está dizendo Eu conheço-te E que no dia do teu nascimento Eu te esfreguei com sal E cortei o teu umbigo E te ungiu com óleo Oh como a presença de Deus está muito grande nesta noite aqui Os crentes pentecostais estão reunidos Estamos em clima de centenário O fogo permanece aceso Ninguém vai apagar Cante e jubile na terra Porque grande é o santo de Israel No meio de vós Ame o bem Amorreça o mal E estabeleça o juízo na porta Lance fora a pintura das unhas No cabelo Isso é estabelecer juízo na porta Use uma roupa digna e decente E te glorifique a Deus Diga ao mundo que você recebeu Transformação do alto Mostre que você nasceu de novo Mostre que você nasceu de novo Começa o juízo na porta Talvez o Senhor tenha piedade do resto de José Aqui está o resto de José Saímos do Egito Já atravessamos o deserto Estamos vendo o brilho de Canaã Que nada venha ofuscar o brilho de Canaã Da sua visão E que você possa chegar lá Nós precisamos cantar o hino da vitória naquele dia Este dia se aproxima Auá, levanta a tua voz e glorifica a Deus Temos que sair daqui Não fomos chamados para viver aqui José antes de morrer Fez um pronunciamento E disse Por favor Não deixe os meus ossos no Egito Tira a unha Tira o cabelo Tira a roupa que não presta Tira tudo isso Vamos sair do Egito O céu nos espera Canaã é a nossa pátria É... Catao So� So� So 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 Amém.